Lucas capítulo 9, 10 a 17, diz assim Ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinham feito E levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no, acolhendo-as Falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria-os que tinham necessidade de cura Mas o dia começava a declinar Então, se aproximaram os doze e lhe disseram Despede a multidão, para que indo às aldeias e campos com vizinhos Se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em um lugar deserto Ele, porém, lhes disse Dá-lhes vós mesmos de comer Responderam eles Não temos mais que cinco pães e dois peixes Salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo esse povo Porque estavam ali cerca de cinco mil homens Então, disse aos seus discípulos Fazei-os sentar em grupos de cinquenta Eles atenderam, acomodando a todos E tomando cinco pães e os dois peixes Erguendo os olhos para o céu Os abençoou Partiu e deu aos seus discípulos Para que os distribuíssem Entre o povo Todos comeram e se fartaram E dos pedaços que ainda sobrejaram Foram recolhidos doze cestos Que Deus fale ao nosso coração Amém? Eu quero falar hoje sobre a resposta de Deus Nós estamos abrindo hoje o culto da resposta Nós vamos ter um culto aqui com esse momento de fé, de testemunhos E sempre uma palavra também Seja qual for o assunto da palavra Mas sempre teremos uma aplicação também Para uma resposta da sua vida Eu quero desafiar você A trazer uma multidão Estou muito feliz com tanta gente que está aqui hoje E quero desafiar você A trazer seus amigos Você vai conversar com ele Falar com ele Olha, você está com alguma pendência na vida Alguma luta na vida Você quer uma resposta de Deus Tem um culto na nossa igreja Chamado culto da resposta E nesse culto a gente ora pelos pedidos das pessoas E Deus tem dado resposta Ele vai chegar aqui E vai ouvir um louvor poderoso Vai ouvir um testemunho forte Como foi hoje da Fabiana Aliás, cadê a Fabiana? Glória a Jesus pela vida da sua família Que testemunho poderoso Me abençoou muito E depois nós vamos orar Aclamar a Deus até o momento de guerra aqui na igreja De guerra espiritual Lutando pelas nossas necessidades E depois vem a palavra E nós não queremos acabar tarde Por isso Eu não posso me demorar agora aqui também Então, querido Nós estamos hoje falando do culto da resposta E a pergunta que eu quero E o tema que eu quero provocar é A resposta de Deus A esposa de um missionário No Canadá Um dia chegou em casa Estava muito frio Sabe aquele dia que está nevando? Está frio demais E ela chegou e apertou o controle Para abrir a garagem Para entrar com o carro na garagem Porque na garagem tem aquecedor Saí daquele frio E ela apertou o botão E nada E ela apertou e nada E ela com frio Congelante Ela abre o vidro Do carro E bota a mão para fora Do carro E aperta o botão E aquele frio E entrando neve no carro Aquela agonia E nada de abrir A porta da garagem E quanto mais ela vai apertando De repente ela olha para o lado E ela repara Que a garagem da casa do lado A porta abre e fecha o tempo inteiro Às vezes Um pouquinho para o lado Às vezes Um angulozinho para o lado Às vezes Uns minutos para o lado E você está fora Da sua resposta Você está quase Você está se pertinho Você está colado Mas é um pouquinho É pouquinho Mas é o suficiente Para você tentar abrir A porta de uma resposta E ela não se abre Meus queridos Aqui temos um texto Que você conhece a história Tem uma multidão no texto Por que que tem uma multidão? Tem uma multidão Porque tem uma multidão Que quer ouvir Um homem diferente O nome dele O nome dele é Jesus Aqui tem uma multidão Porque tem alguém Que quando ele se manifesta Ele se apresenta Ele discursa Junto à multidão Ele é diferenciado Nunca ninguém ouviu Alguém como ele Nunca ninguém viu O que ele faz O que que ele fazia? No versículo 11 Nós lemos assim Ante dele Ruim Bom Legal Mais ou menos Cheio de problemas Sem problemas Não importava Recebia um tratamento De acolhimento Por isso dá uma multidão Quando a igreja Tem um amor Que nós temos procurado Dar nessa igreja Temos muito que melhorar Porque cada um aqui Tem que ser o promotor do amor Cada um aqui Você tem que andar na igreja assim Olhando de um lado para o outro Viu alguém? Oi, tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Opa, estou precisando de dinheiro Toma dinheiro Nem tanto, né? Nem tanto Nós temos que ser Uma comunidade acolhedora Agora, não sou um perfeito não Nós temos que ir consertando Os defeitos do nosso acolhimento Nós temos que ir tratando As irregularidades Do nosso tratamento Agora Se tem um lugar Que a gente luta por isso E que a gente melhora Cada dia Se tem um lugar de acolhimento Eu te garanto É esse lugar aqui Ah, mas tem que melhorar Tem Inclusive você pode me ajudar Você pode me ajudar Meus amados irmãos Acolhimento Segunda coisa que ele fazia Versículo 11 E falava-lhes a respeito De quê? De quê? Hã? Do reino de Deus Jesus não perdia tempo Começando conversa fiada Ele falava do que muda A vida das pessoas Às vezes nós falamos De tanta coisa Nós queremos fazer Tanto projeto Nós queremos fazer Tantas coisas novas Tantas ações sociais Tantos projetos evangelísticos Tantos congressos Diz, congressos daquilo E tudo Irmão Jesus pregava O reino de Deus Ele pregava A essência de Deus O amor de Deus O poder de Deus A esperança em Deus A volta de Jesus A consumação dos tempos A vida eterna É isso que transforma as pessoas Senão elas podem ficar aqui Apenas por causa do nosso acolhimento Apenas porque o lanche Da célula é gostoso Apenas porque a música é boa O ambiente é agradável Não Jesus acolhia Depois que acolheu Ele rasgava o verbo Essa igreja tem procurado Fazer isso Sim ou não? Eu desafio Você me apontar um púlpito Que vai pregar um evangelho Mais forte do que esse púlpito aqui Em termos de ser incisivo Contra o pecado Você vai achar igual Igual tem várias igrejas Igual Mas você não vai achar não Porque nós falamos de coisa Que já é hoje Tabu para muita igreja Não vou tocar nesse assunto não Que é polêmico E nós falamos de bebida Nós falamos da sexualidade Falando do casamento Nós falamos da homossexualidade Nós falamos das festas Imorais que alguns crentes Estão fazendo Nós falamos Nós não temos medo De ter posicionamento Nós falamos Das esquisitices Que se chamam de espiritualidade Cremos que coisas diferentes Difícil de entender Pode acontecer dentro da espiritualidade Mas entendemos também Que tem gente que quer produzir espiritualidade Nós pregamos a palavra de equilíbrio Nossa igreja está aqui Os tradicionais É a palavra É a letra É o que eu entendo Então A experiência Fica meio de lado Por outro lado As igrejas Extremamente Pentecostais Estamos falando dos extremos Né gente Extremamente Tudo é experiência E a palavra pouco importa Se passou uma pomba ali Caiu uma pena Quando a pena estiver caindo Alguém já fala assim É um anjo Glória a Deus Aleluia Rega a pena do anjo E nós temos procurado Ser essa igreja do equilíbrio Não somos essa igreja Lutamos para ser Pedimos a Deus para sempre ser E aí a gente vem e fala assim Eu quero A palavra Mas eu não ignoro a experiência Só que eu quero a experiência Fundamentada na palavra É essa a igreja que Jesus fundou Uma igreja Que prega o reino Mas que sinaliza com sinais e maravilhas E nós cremos nos sinais e maravilhas Nós cremos na cura Divina Nós cremos Que um câncer pode sumir Nós cremos Que a AIDS pode sumir Nós cremos Nós cremos Nós cremos Nós cremos Num Deus das maravilhas Mas nós cremos num Deus Que se revela Na principal maravilha Que Ele nos deu Que não foi o milagre De um câncer Ser curado Foi a sua palavra Escrita Que modifica Não apenas o nosso corpo Mas a nossa alma Jesus Acolhia Pregava E diz o que mais Versículo 11 E socorria Os que tinham necessidade de cura Então Ele acolhia Pregava o reino E curava Olha o sinal Maravilha Olha aí Ele curava Então O ministério de Jesus É desse jeito Gente Quando a gente Acolhe Prega a palavra Alguns falaram pra mim assim É pastor Você está visto aqui na Barra da Tiuca No iniciozinho Como um cara assim Meio radical Mas radical Por quê? Não Porque você foi pregar Num casamento Você falou contra o divórcio Com uma maneira muito incisiva Mas num casamento Eu vou falar o quê? Do divórcio Olha gente Se não der certo Para Olha gente Começar a brigar Divorcia Não fica sofrendo não É isso que eu tinha que pregar Eu não entendia O que eu estava esperando de mim Quando a gente acolhe Com amor Independente do pecado Do erro Do passado A gente prega a palavra Com a verdade E a gente Crê E ora Por sinais maravilhosos Meu irmão Essa igreja vai até a multidão Glória a Jesus Jesus estava lá com a multidão Mas Meus irmãos Se nós formos crentes Xoxos Crentes sem sal Gente que não tem identidade Gente que tem medo De orar por cura Gente que não lê a palavra Gente que tem muito discurso Tem mão para cima Na adoração Mas não tem a mão para o lado Para acolher alguém Então meu irmão Nosso discurso cai no vazio A gente começa A vender um peixe Que a gente não entrega E as pessoas vão chegar aqui E vão duvidar De que nós somos O que dizemos ser E de que nós cremos O que dizemos crer E de que temos O que dizemos ter Queridos irmãos Sonho o dia Em que Vai chegar aqui na igreja Dezenas e centenas de pessoas Todas as semanas Aí eu vim aqui Por que você vim aqui? Aí eu vim aqui Para conhecer Mas alguém te convidou? Não, ninguém convidou não Mas você viu o programa De televisão do pastor Josué Lá? Não, não vi não Alguém te mandou um e-mail? Não Alguém da célula te chamou? Nem sei o que é célula Como é que você vem parar aqui? Aí eu vim parar aqui Porque eu tenho um vizinho E essa pessoa é tão distinta A vida dele é tão bonita A forma que ele trata as pessoas É tão cheia de amor E de graça Ele é tão honesto Nas coisas dele Ele é tão correto Que eu fiquei sem graça Para perguntar para ele O nome da igreja dele Mas eu estava doido Para saber Qual era a igreja dele Para saber qual o segredo De uma vida assim Aí eu vim seguindo ele Eu vi que ele entrou aqui E eu entrei aqui Quem pode dar uma glória a Deus Fala assim Sou eu, hein? Sou eu Vão me seguir Você sabe que um camarada Chegou da balada Domingo de manhã em casa Chegou da balada Ligou a televisão Eis que quem estava lá Quem? 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 Eu? 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 E aí eu estava lá Pregando o evangelho Por causa do programa Da sua igreja E eu estava pregando lá E nisso que eu estou pregando lá O camarada falou assim Eu tenho que ir nessa igreja Mas ele não sabia o endereço Ele não sabia E nem se tocou De procurar na internet Ele pegou o carro Lá em Campo Grande E veio procurando a igreja Falou Eu tenho que ir nessa igreja Eu tenho que ir nessa igreja Aê, ele aí Aê, ele aí Aê, ele aí Aê, ele aí Fica de pé Fica de pé Fica de pé Dá um aplauso para ele Aê Pode sentar Quando chegou no recreio Você viu um carro Com adesivo da igreja Não foi? Ele viu um carro Com adesivo da igreja Ele foi seguindo o carro O carro Pimba Entrou aqui Ele Pimba Entrou atrás No primeiro dia aqui Ele aceitou Jesus Ele é um servo do Deus vivo Ele é um profeta de Deus Ele tem um ministério Na vida dele Deus vai fazer grandes coisas Na vida dele É assim que Deus faz É assim que Deus faz Deus está no controle Meus amados irmãos Eu fico Todo arrepiado Só de imaginar O que Deus ainda vai fazer Na vida Dessa igreja Ou seja O que Deus vai fazer Na sua vida Nós precisamos Ser esse povo Que sonha Que sonha Com grandes coisas Agora Tinha um problema No meio daquela multidão E com Jesus presente Qual foi o problema? Versículo 11 e 12 A gente lê assim Agora no 12 Mas o dia Começava a declinar Então se aproximaram Os 12 E lhe disseram Despede a multidão Para que indo As aldeias E campos Circunvizinhos Se hospedem E achem Alimento Pois estamos aqui Em um lugar deserto Tinha acolhimento Pregação E tinha cura Mas tinha problema Opa Que consola Aleluia Não é só Nossa igreja Não tem problema Não A igreja de Jesus Também tinha E qual o problema? O problema É que não tem comida Para entregar Para uma multidão De quantas pessoas? Cinco mil homens Cinco mil homens Uma mulher Criança Dez mil pessoas Dez mil pessoas Não tem Não tem Comida Para dar para eles Aí Diante dessa multidão Faminta O que nós fazemos? Quando você tem um problema O que você faz? Qual é a forma Que você age? Como você busca Uma resposta Para o seu problema? Ah Os discípulos de Jesus Que andavam com Jesus Colado com Jesus Aprendiz de Jesus Discípulo de Jesus Olha só Os caras que tinham tudo Para acertar O tempo inteiro Eles fazem duas propostas Primeira proposta Versículo 12 Despede a multidão Cada um por si Manda eles Comprar comida Onde eles quiserem Manda eles se virarem Manda eles Ao mau jeito Primeira proposta Primeira resposta Deles ao problema Versículo 13 Jesus fala Para eles Dê de comida Você A eles Jesus Não aceitou A proposta Deles Aí eles vieram Com a segunda Proposta Eles vieram Com a segunda Resposta Ao problema E qual foi A segunda proposta Eles falam assim Só se a gente For comprar Mas como que a gente Vai arrumar dinheiro Para comprar Essa comida Aiada toda Jesus Tem aí Dez mil pessoas E não é pessoa Como não É crente Complicado Até Jesus Falou assim Não Eu reconheço Que o problema É grave Eu reconheço Que o problema É grave Porque Dez mil pessoas Numa festa Eles bebem Bebem Nem comem Agora Dez mil Crentes Numa festa Irmão É gafanhoto É assim Vai arrasar Geral Entendeu O nego Chupa os palitinhos Né Pega Meu irmão Olha a segunda Proposta Nós vamos Comprar comida Aí versículo 14 O que Jesus Vai dizer Porque estavam Ali cerca De cinco mil Homens Então Disse aos seus Discípulos Fazei-os Sentar Em grupos De cinquenta Jesus Rejeita A segunda Proposta Não é assim Na vida da gente A gente tem um problema A gente tenta Uma resposta A gente pensa Aí se não dá certo A gente tenta Uma outra Se não deu certo A gente vai tentar Uma terceira Pode ser alguém Para ajudar Pode ser uma ideia Que a gente teve Pode ser um dinheiro Que a gente vai tentar Levantar de um jeito Nós Quando temos o problema Nós queremos Uma resposta Uma resposta Mas Jesus Rejeitou As duas Respostas Que eles deram Ao problema E eles estavam Desesperados Porque eles disseram Jesus Só tem cinco pães E dois peixinhos O senhor está rejeitando Mas olha aqui Acho que o senhor Não está consciente Do problema Tem criança Com fome Tem mulher Com fome Olha que eles Estão com sensibilidade Eles estão respondendo E não é porque São gente ruim Não Eles estão respondendo E eles são Pessoas preocupadas Olha tem mulher Aí Jesus Tem criança Aí Jesus Sabe qual é o problema Que muitas vezes A gente tem até Uma inclinação positiva E quer dar uma resposta Que Jesus não aceitou Tem muita resposta Que você faz Em nome do bem Em nome da pureza Em nome de amor As pessoas Mas que não é A resposta de Deus Ser uma coisa bondosa Não significa Que é a resposta de Deus Meu Deus Quem entendeu essa? Não é porque é bonito Não é porque é legal Não é porque tem ação social envolvida Não é porque respeita alguém Que efetivamente É o que Deus quer fazer Temos que entender isso Deus tem uma resposta Que pode não ser A mais linda Que você conseguiu conjecturar Meus amados irmãos Quais são as lições Sobre a resposta de Deus E eu quero falar As três aqui Rapidamente Primeira Primeira lição Sobre a resposta de Deus Por melhor que sejam Seus planos Por melhor que seus planos Pareçam Deus tem sua própria Forma de responder Por melhor que seus planos Pareçam Por mais inteligentes Que pareçam Por mais espirituais Que pareçam Deus Tem Uma forma Dele De ver E de responder A esse problema Quem está entendendo isso? Ele falou o que? Ele falou assim Olha aqui Vocês falaram um monte de coisa Legal Despede o povo Eles vão atrás de comida Vocês vão comprar comida Duas coisas Legal A gente podia fazer uma coleta aqui Ver que dinheiro que tem Vai lá Compre Divide em todo mundo Todo mundo tenta comer Podia fazer isso Mas as duas propostas Foram rejeitadas Como apresentamos Como apresentamos planos Que nada tem a ver Com a vontade de Deus Irmãos Como apresentamos planos Que nós Entendemos que são bons Mas que não tem nada a ver Com a vontade de Deus Como casamos Com quem Deus não mandou casar Como compramos Que Deus não mandou comprar Como nos endividamos Quando não era para endividar Como falamos coisas Sem pensar Como julgamos pessoas E analisar Como que não temos Respostas De Deus Para a situação Mais respostas Do nosso eu Meus amados Lembra de Pedro Capítulo 9 A gente tem um monte de coisa De repreensão Lembra no versículo 33 Capítulo 9 Pedro fala assim Jesus estamos aqui No monte da transfiguração Vamos fazer três tendas Para a gente ficar aqui em cima Descansando Está bom demais Espírito Santo Revelado aqui O que Jesus fala para ele Pedro Nós estamos aqui Num momento assim Poderoso Um momento de transfiguração Oh querido A gente veio aqui no monte Para pegar um são Agora vamos descer Para trabalhar Meu filho A proposta de Pedro Era espiritual Ficar aqui Na contemplação E Jesus falou Vamos descer Meu filho Versículo 46 Capítulo 9 Eles querem saber Quem é o maior Entre eles Os discípulos Jesus dá uma traulitada Na orelha E chama a atenção Da vaidade deles No versículo 49 Eles proíbem Alguém desconhecido De eles De expulsar demônio Jesus fala assim Meu irmão Quem não está Quem não está Contra nós Está ajudando Vocês querem ser Os donos Da expulsão De demônios Vocês querem ser Os donos Dos dons Quem vocês pensam Que são Olha só Só no capítulo 9 Quanta proposta Que Jesus rejeitou No versículo 54 Eles querem orar Para que o fogo do céu Queime a aldeia samaritana Que lhes rejeitou Estadia Eles estão irados Na hora Senhor Manda fogo Sobre eles E o Senhor Não os ouviu E no capítulo No versículo 59 E 61 Mostra novos discípulos Que querem resolver Seus problemas Para depois Seguirem a Jesus E Jesus vai falar Para eles Aqui ó Quando eu chamo Para seguir Não é para ir lá Resolver problema Para depois seguir Ou segue agora Ou não segue mais O que você quer? Mas é bonito Ir lá Despedir da família Teve uma situação Que Jesus permitiu Que Deus permitiu Quando Eliseu É chamado por Elias Para ser discípulo Ele vai lá E faz um churrasco primeiro Despede da família Mas nem sempre Aquilo que é bonito Vai ser Observado E vai ser Apreciado Por Jesus Queridos Um pastor Que voltou Para casa Após uma viagem Quando ele chegou Em casa Após uma viagem Estava tão cansado E ele chegou ali E o filho dele Tinha deixado o casaco Jogado no chão Da sala E o pai Chamou o menino E ele querendo Educar o menino Muito bem Chamou o menino E falou assim Rapazinho Pode sair do seu quarto Ir lá e pegar o casaco Que você deixou no chão Lá Está pensando que a sua mãe É escrava? Quando ele entrou Para o quarto A esposa virou Para ele e disse Amor Ele deixou o casaco No chão Porque ele chegou Aqui em casa Hoje Completamente triste Porque Teve uma eleição Para Para sete pessoas Em oito Lá para ser Vereador da escola E ele foi o único Que não foi eleito E ele não sabia Que tinha uma panelinha Já na escola Por isso que ninguém Se candidatou Só ele que não sabia Se candidatou E ele foi humilhado Foi o único Que não foi eleito Para ser os vereadores Da escola lá E ele chegou Arrasado Por isso que ele Acabou esquecendo O casaco no chão Irmãos Quantas vezes Nós somos Tão imediatistas Quantas vezes Nós somos Tão julgadores Quantas vezes Nós somos Tão sem noção Queremos resolver As coisas No nosso tempo Queremos dar um veredito No nosso tempo Queremos fazer Do nosso jeito Depois Depois Fica com a cara Desse tamanho E tome Vai passar vergonha Vai perder Alguma coisa Por melhor Que sejam Seus planos Deus tem Sua própria Forma de responder Segunda afirmação Que eu quero fazer Das três Sobre a resposta De Deus Todas as vezes Que você faz O que Jesus quer Todo poder Está disponível A você Para uma resposta Todas as vezes Que você faz O que Jesus quer Todo poder Está disponível A você Para uma resposta Pastor Por que você Está dizendo isso Ah porque No versículo No versículo 14 Diz assim No final Do versículo 14 Fazer O sentar-se Em grupos De 50 Eu te pergunto Tem lógica Isso Você tem Dez mil pessoas Tem cinco pães Dois peixinhos Os caras Estão morrendo de fome Ele não deixa De comprar comida E nem libera O povo Para ir comprar comida Aí ele fala assim Divide todo mundo Em grupos de 50 Qual é o sentido Disso? Nada Qual é o resumo Disso? Zero Qual é a possibilidade De isso dar certo? Nenhuma Mas diz o texto Versículo 15 Eles atenderam Acomodando a todos Aqui está um grande Segredo da resposta Obediência Tem gente Que seria Um pregador De multidões Nunca será Porque é desobediente Tem empresário Que ia ser milionário Ia poder Ajudar missionários Ia poder ajudar No centro social Que nós vamos abrir Da igreja Nós vamos tratar lá De no mínimo 80 homens Ele podia ter dinheiro A rodo Para bancar aquilo lá Sem rindo Sem esforço Ter alegria Chegar ali 80 homens Sendo restaurados Das drogas Mas sabe por que Ele não vai enriquecer? Para ajudar o reino de Deus Porque enriquecer Para não ajudar o reino de Deus É melhor ficar pobre mesmo Peca menos Sabe por que Ele não vai enriquecer? Porque ele Ele é desobediente Tem moça Que linda 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 Assim linda Estou falando só por fora Por dentro também Pessoa linda Aí começa a passar Aí não vai casando Aí estou com Vinte e tanto Não casei Trinta e tanto Não casei Aí pronto Aparece um jagunço Um jagunço Forte Bonitão Peitoral Vagabundo Nunca trabalhou O pai banca ele Ele faz academia De manhã Ele faz Futebol Joga pelada A noite E de tarde Normalmente ele joga O futebol Aí ela vai Bebe todas Daí se o tudo Quanto é mulher Aí vem a menina Da igreja E fala Eu vou casar Porque Está ruim Muito homem Virou gay Está ruim o mercado E na igreja Os meninos Estão meio devagar Acho até que estão mesmo Estou querendo ver mais namoro Mais casamento Aí irmãos Né Vamos casar Vamos casar Vamos parar com esse medo Aí irmão Vamos lá Cheio de mulher bonita Na igreja Vamos lá Então queridos Ela vai e abre A guarda Aí vai namorar O jagunço Você acha que o jagunço Vai querer namorar Com respeito O jagunço O jagunço tem Três toneladas De preservativo Na casa dele O jagunço é cruel Ele não tem respeito Por mulher Aí ela vai Mas aí ela Ela como ela é diferente Ela é da igreja Ele dá uma lenga-lenga maior Aí ela se encanta com isso Casa Vai sofrer o resto da vida Vai tomar soco Dentro do nariz Sabe por quê? Porque é desobediente Desobediente Tem gente Que você chama atenção na igreja Você fala com ele Querido Está errado Você não pode tratar as pessoas assim não Ele em vez de se humilhar Fala Eu estou errado Me perdoa Sabe o que ele faz? Quer justificar Quer justificar Quer justificar Quer justificar Sabe o nome disso? Desobediência Sabe onde que leva isso? Leva a morte Leva a perda Leva o desespero Leva a tristeza Você não vai chegar a lugar nenhum Com desobediência Alguns são na igreja um tempão Mas não se batizam Não que eu não quero muito compromisso Você não quer compromisso? Jesus está voltando Você não quer compromisso? Você vai chegar aonde com isso? Você não sabe onde você vai chegar não? Eu quero te falar Você vai chegar A uma tristeza do Espírito Santo Sobre a sua vida E se você não é convertido Você vai para o inferno Se você é convertido Você vai para o céu Mas vai assim Sem brilho Porque você deixou de fluir no reino Por quê? Porque você não quis compromisso Então ficou sentado no banco Esquentando o banco E não precisava do seu traseiro Porque aqui o banco já é acolchoado Você não precisava tentar esquentar o traseiro Esquentar o banco Ele não precisava de você Você precisa viver o reino de Deus Quem está me entendendo? Deus quer usar a sua vida Agora Desobediência não leva ninguém Aonde Deus quer, irmãos Você lembra lá no vinho do casamento? Jesus falou assim Bota água aí nas talhas Água na talha? Está faltando vinho Bota água na talha? Botaram O que que deu? O melhor vinho Chegou lá no Lázaro lá O Lázaro na caverna Ele falou Tirem a pedra A irmã falou Já está morto há quatro dias Já está fedendo Ele falou Tirem a pedra Tiraram a pedra O que aconteceu? O morto ressuscitou A obediência A obediência é naquilo que eu não gosto A obediência é naquilo que eu não concordo Porque obedecer o que eu estou afim de fazer Isso não é obediência Isso é meu plano natural A obediência é justamente naquilo que me incomoda Mas o meu líder disse A minha liderança disse O meu pai disse A minha mãe disse O meu pastor disse O meu líder disse E eu orei E Deus confirmou O meu líder não está falando bobagem não Nossos planos Não mudam o mundo Mas a vontade de Deus muda E se você estiver dentro da vontade de Deus O cara mais simples daqui A menina mais simples daqui Você entra para a história desse país Na mão de Jesus Deus faz na sua vida Algo incrível Você pode ganhar para Jesus O homem que vai ser o maior evangelista desse país A mulher que vai ser a maior evangelista desse país Você pode ganhar para Jesus Uma pessoa que vai mudar a história da Indonésia Você pode ser um instrumento Para um avivamento num país Porque você vai levar o Senhor Ainda que você não vá Você vai levar o Senhor Alguém que vai E ele vai fazer uma diferença enorme no reino Você vai ser um instrumento para isso Quantos aqui creem nisso? Quantos creem nisso? Em último lugar Para a gente terminar Sobre a resposta de Deus Por melhor que seus planos pareçam Deus tem sua própria forma de responder Todas as vezes que você faz o que Jesus quer Todo poder está disponível a você Em último lugar Você nunca entenderá a resposta de Deus Se não gastar tempo Descobrindo o coração de Deus Você nunca entenderá A resposta de Deus Se não gastar tempo Descobrindo o coração de Deus Queremos ouvir Deus Sem ter intimidade com Deus Você já viu uma criancinha Quando está aprendendo a falar Ela fala um negócio assim Você está do lado e fala assim Que miséria essa criança falou Não entendi nada O pai fala assim Não, ele está falando que a sua roupa é bonita Sim ou não? Aí a criança fala um negócio Aí você Hum, entendeu nada Aí o pai fala assim Não, ele está falando que ele quer brincar com você de carrinho Aí você começa a pegar o carrinho Era aquilo mesmo A criança queria brincar de carrinho Sabe por quê? Porque o pai E aquela mãe São íntimos do filho Entendem a forma como ele se expressa Entendem a forma como ele fala Você já viu uma pessoa Que teve um problema de saúde E ele tem algum tipo de Deficiência nas cordas vocais E ele fala Já viu isso? E a pessoa fala Do seu lado Você não entende nada Aí a mulher do cara Está lá do outro lado da sala Não, ele está querendo te contar a história Do avião que ele perdeu Aí ele Ah, 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 ah Aí você Ah, não Ele está falando que a aeromoça Derramou coca-cola nele Por quê? Que entende Que quem está falando É alguém íntimo Como entender a resposta de Deus Sem intimidade com ele Moody Acreditava Que um líder Que não passasse Três horas Em oração Por dia Nunca seria O líder Do coração de Deus Po Yang Shu Recebeu uma ligação Do presidente Da Coreia do Sul A secretária Não passou a ligação O presidente Da Coreia do Sul Ficou revoltado Ela falou assim É melhor o senhor ligar de tarde Que ele agora está em oração Não, mas é urgente Preciso falar com ele Não passou Quando chegou de tarde O presidente da Coreia do Sul Liga para o Po Yang Shu Ele atende finalmente E aí ele reclama Para o Po Yang Shu Rapaz, precisava falar com você É um negócio urgente E tal, não sei o que lá E a sua secretária Não precisou Não quis passar a ligação O Po Yang Shu Pastor da maior igreja Do mundo Na época, né Hoje ele já está aposentado Ele respondeu Presidente Eu estava falando Com alguém muito mais importante Que você Não dava para interromper Meus amados irmãos Na Coreia Várias igrejas Tem uma montanha de oração Eu estive numa montanha de oração Eu fiquei alguns dias Hospedado nessa montanha de oração Na Coreia Seria um sonho para a gente Ter uma propriedade enorme Aqui Próxima Assim, assim, Guaratiba Por aqui Já tem alguém que fala assim Eu vou doar, pastor Vou doar Então Para a gente fazer um lugar Para a vida vitoriosa E a gente ter uma montanha de oração Meu Deus Já imaginou? Sexta-feira Todo mundo vai para lá Fica lá Orando Clamando Seria maravilhoso Um lugar fechado Para ter segurança Não dá para ficar em qualquer lugar É muita violência Na cidade E eles vão para lá E orando Então você chega lá Assim, numa sexta-feira Você tem assim Milhares de pessoas Orando na montanha de oração Isso fez a Coreia do Sul Em 60 anos Uma das, se não me engano Dez potências mundiais Enquanto a Coreia do Norte Que preferiu Não acatar Que existe um Deus Se você olhar Numa foto de satélite Para a Coreia do Norte Você só tem luz Lá na capital O resto tudo no apagão Não tem nem lâmpada Não tem nem luz Um povo sofrido Representando A frieza e a escuridão Do coração daquele povo Meus amados irmãos Nós podemos ter a resposta O culto da resposta Vem para ativar isso Na nossa vida O culto da resposta Vem para a gente começar A buscar a Deus Em oração Em jejum Em leitura da Bíblia E a gente orar Na nossa casa E clamar a Deus E aí Na quarta-feira A gente vem para cá O domingo A gente já está junto aqui Vem para cá E traz os amigos Para que muitos amigos venham O objetivo é levar Outros amigos A terem resposta Que nós temos o domingo Temos as células Temos os cultos A quarta-feira é plus Para a gente Mas eles Não virão no domingo Que é o dia que eles assistem o futebol É o dia que eles vão para lá Para cá Mas eles podem vir na quarta-feira E eles vão ouvir a palavra de Deus E Deus vai responder as suas vidas Você vai ser instrumento Para a resposta De Deus Na vida de multidões Quem crê nisso Diga eu creio Curve a sua cabeça nesse momento Eu quero perguntar Quem que veio aqui nessa noite E está reconhecendo assim Eu não tenho gasto tempo com Deus Eu não tenho buscado esse Deus dessa maneira Eu preciso tanto de uma resposta de Deus Pastor Na verdade Pastor Eu preciso até de mais de uma resposta de Deus E eu Eu não estou sabendo fazer Mas hoje eu quero pelo menos Dar o primeiro passo Que é entregar minha vida a Jesus Quero dar o primeiro passo De clamar a Jesus Que mude a minha vida Quero dar o primeiro passo De me arrepender dos meus pecados E falar Jesus reina na minha vida Porque a partir de hoje Eu vou obedecer a Jesus E Ele vai me dar as respostas Porque eu vou vencer Eu vou me superar E eu vou viver algo inédito com Deus Você quer isso nessa noite? Quer começar um novo tempo com Jesus? Aonde você está? Ninguém precisa ouvir Aonde você está? Repita uma oração comigo No seu coração Diga Nesta noite Eu quero me arrepender dos meus pecados E eu quero convidar Jesus Para ser o Senhor da minha vida Jesus entra na minha vida Muda a minha história do teu jeito Reescreve a minha história Jesus por favor Reescreve a minha história Eu quero ir para o céu Enquanto eu não vou Eu quero viver da melhor maneira aqui Eu reconheço que fora de Jesus Não vai dar Me abençoa Jesus Em nome de Jesus Amém Eu quero ir para o céu Eu quero ir para o céu Eu quero ir para o céu